NOLTAGAMES DE VOLTA Então curiosidade, dessa vez é mais uma série no canal de PES 2016 Trazer eu daí, estão jogando com youtubers E nessa primeira partida, nada melhor que o meu parceiro aí do canal Que eu já fiz algumas partidas aqui O Bernardo, do canal The Games Play Fala aí Bernardo, beleza? Beleza galera, então eu estou aqui hoje para fazer esse amistoso aqui no modo MyClub E é isso aí, vamos lá, vai que dá essa partida aqui com o meu parceiro Marlon Isso aí Bernardo Então, pessoal que está começando a assistir esse vídeo aqui agora Lembrando que também tem um vídeo lá no canal do Bernardo Está o link na descrição Peço então a todos que depois de assistirem esse vídeo também passem lá no canal dele E deixe aquele gostei e se inscreva no canal dele Beleza? Então vamos para a partida, vamos ver qual vai ser Vamos lá então, no Maracanã Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Maracanã ficou bonito Ficou, ficou muito bonito Ficou muito bonito Começa o jogo então, vamos lá Repartidinha Vamos ver se as partidas a gente vai jogar melhor A última foi sofrida Porque a outra foi um jogo meio feio E foi um joguinho feio Joguinho feio, que rapaz Cheio dos erros, viu? Opa, ô sério Nossa, mano Nossa, cara Olha esse Olha esse zagueiro, mano É, estilo pé Caralho Está ficando especialista nisso aí, hein Olha, nesse pés aqui eu estou dando-lhe pau, mano É que isso aqui é mais tranquilo, não dá tanta falta, né Nossa, o cara tem que se ligar que às vezes Não, mano, agora você está dando o bot de certeza Você não está jogando com o jogo feio, tá? Jogando bonito, só que tá Acabou, mano Pancada já de primeiro, Lukaku Nossa, mano Boa Que tira ali que salva Eu já tirei altos goleiros bons, velho Mas eu quero tirar um atacante, cara Eu sei que o Lukaku é bom e tudo Mas, pô, você tem um Cristiano Ronaldo de responsa Um Robin, um Ibrahimovic Já elimina a jogada, né Ah, ele errou, velho Errou, velho Bora, bora, bora Ah, não, com certeza, mano Boa O atacante de diferença é outra coisa Nossa Caraca Ai, ai, ai O atacante diferenciado ali na frente Decide o jogo na hora Cara, eu passei, velho Nossa Meu Deus, velho Eu passei e o cara não passou, mano Nossa Quase, quase entregou Deu um delay Deu um delay, mano Eu passei e o cara não foi É, cara, o Carlos ia te zoar agora, hein Eu não passou Nossa Que viagem, velho Boa Não, 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 não Nossa, bate, cara Vai, vai Caramba, mano Pressão tua, velho Não dei o chute ainda Ai, caramba Boa Vamos, veio Agora ela está correndo Qual veio, mano? O churroubou a cara na cara dura Falta não, falta não, falta não Vamos, Erbeck Vamos, Erbeck Tira daí, cabaê! Tá lá! Boa! Cabaê! Tirou, tirou das aulas. Eu acho que ele empurrou, Zagir. Esse bicho me currou. O cara foi lá, não sei nem lugar. Cabaê, parece que tem um empurrão ali. Ele empurrou, cala, mano. Sai daí! Sai, sai! Vai lá, 1x0. Uh, cara! Boa, Cabaê! Cabaê tá jogando bem, cara. Sei, é o Helbert. Olha, Linde Cacanhar, masquerando. O Alcote bateu, defendeu, nóia, velho. Nóia daí é difícil fazer. Ah, é difícil mesmo. Ai, Miguel! Nossa, faltou a força só, cara. Só faltou a força só. Não, Cabaê! Isso, boa! Ah, filho! Brincadeira! Pode dar uma pedaladazinha pra cortar o tempo. Vai e tal. Uh, meu filho! Boa! 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 Vamos, Bayo! Pega essa bola! Caramba, mano! Chegou bonito! Chegou bonito demais! Ah, carai! Masquerando, vai, Bayo! Chegou! Nossa, rapaz! Essa bola passa. Ah, o Cotty não chegou! Rapaz! Boa! Eu acho que você tem que evoluir mais, né não? É, talvez Não! Boa! Nem sei o nome do meu goleiro Clea Classen Silassen Eu nem sei de onde é que ele escolheu Também não sei Mas eu acho que você evolui Se jogar mais, evoluir o Roberto Carlos Ele vai ficar roubado É, daí sim Já vi um cara jogando aí com o Roberto Carlos Você é louco, o cara Ninguém pega Mas tem que evoluir ele Tem que chegar pelo menos aos 47 Tá em que level? Bah, nem sei, acho que nem no 40 ainda Não faz muito tempo que eu tenho ele Não faz muito tempo que eu peguei ele Vamos colocar o 40 Vou fazer um teste Colocar o Williams No lugar de Maxwell Pra ver se o contrato expirou ou não Mas eu acho que Acho que não expira não Não, acho que não está expirando não Ah, o teu jogador está no tratamento Não está expirando não Eu acho que não a hum É só vou subir Vai na sua Boa Tira a bola Ah, mano. Boa. Bicho, eu tô... Meu Deus do céu, cara. Que isso, doidão. Nossa, o goleirinho salvou ali. Tá de sacanagem, só pode... Bate daí, Lukaku. Ah, Lukaku. Ah, velho. Lukaku é desgraçado, mano. Ah, Lukaku, pô, mano. Jogadinho. Mano, ele lembra... Ele lembra muito... É muito parecido com o Elber aqui, Drogba. Parece, parece bastante. Cara, é aí. Ah, velho, foguete, meu. É. Vamos lá, vamos lá. Tá pegado esse jogo, Joguita Maestria. Vamos lá. Boa, Lukaku. Sai, Lukaku. Os pais. É, ó. Cadê? Cadê? Quem vai atrás do Bayon, pelo amor de Deus? Nossa, mano. Ui, caramba! Ah, meu Deus. Nossa senhora! Vai, goleiro! Valeu. Vai! Ah, velho. Eu pedi pra chutar e o cara não chutou, mano. Nossa, um segundo... Seria caixa. Boa. Nossa! Vai, vai. Tem essa não, meu irmão. Vai que vai. Boa. Bate daí. Nossa senhora, que pancada. Nossa! Que foguetaço, velho. Só giro. Ah, o cara já chutou de esquerda, mano. O bom dele é que ele chuta com as duas pernas. É difícil marcar ele. Chuta de esquerda e chuta de direita. Ah, daí... Isso é bom, velho. Ih! Não! Toca pra trás. Tá louco, mas que perigo, mano? Nossa senhora. Chegou ali, mano. Opa! Aí é falta, seu juiz. Opa. Ixi, levei. Já era. Boa! Não tá impedido, não, velho. Boa! Já era. Já era, mano. Já lá! Uau, velho. Quem fez? Uau, uau. Nossa, o Bávio que quem fez? Foi uau, velho? Uau, velho. O cara foi ali. Uau, velho. Ó, cara. Me avaborei quando ele foi bater de canhota. Detesto. Ah, agora tem que buscar. Baixa. Pega. Boa, Robiol. Pro Elbeck. Pro Bale. Boa, Bale. Pro Elbeck. Vai goleiro. Tá impedido. Tá impedido também. Deixa o jogo prosseguir, juiz. Vamos, Alcord. Vamos, Alcord. Vamos, Alcord. O Elbeck. Uuuu. Bale! Tá lá. O cara de Bale. Vacilo, mano. Ah, uma radiada aí. Juiz não marca falta não, velho. E aí, com o do Elbeck, mas eu preferi tocar lá com... Treino de Bale. O que que deram é mais preciso. Nossa. Rapaz. Não. Lukaku. É o desgraçado esse cara. Nossa, velho. Fez uma lambança. Que cara, desgraçado, mano. É, essa partida já foi mais bonita, né, mano? Foi bem mais bonita. Já deu um joguinho legal. Barra. Olha o cortinho do cara. Saiu. Rapaz. Prendeu. Passou de três. Olha lá. Chutou. Nossa, velho. Esse cara joga muito. Ah, nossa, juiz. Termina. Termina o jogo. Então, gurizada, espero aí que vocês tenham gostado dessa série. Dessa nova jogatina que eu tô fazendo aí com youtubers. Primeira vez aí com o Bernardo nessa série. Mas eu já fiz outros vídeos com ele. Pra quem aí já acompanha o canal há mais tempo. E convido a todos vocês aí também a ir lá no canal dele. Se inscrever e dar um gostei no vídeo que eu participei também lá no canal dele. Que tá sendo postado nesse mesmo momento que vocês estão assistindo esse vídeo agora. Então, o Bernardo aí pode se despedir pra galera. É isso aí, galera. Muito obrigado aí ao Marlon aí pela oportunidade de estar jogando aqui no canal. O jogo mesmo é só pra tá zoando aí com essa série aí. Acredito que a galera curte esse tipo de jogo. O jogo com duas pessoas jogando ao vivo, batendo papo, né? Nessa gameplay aí que é muito da hora, né? Então, quem puder aí dar uma olhada no meu canal. Vai lá. Se vocês gostarem do conteúdo, se inscreve lá. Ajuda. Tem uma outra partida lá no meu canal, igual ele falou. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. É isso aí, Bernardo. Valeu por aparecer aí no canal. E valeu pelo convite também a participar do teu. E também, gurizada, quero falar pra vocês que não vai ser só peça que a gente vai ter aqui no canal. Então, em conjunto, eu e o Bernardo aí, e talvez também o Oziel do canal dos Boleiros, vamos fazer mais jogos juntos aí, interagindo ao vivo. Como um GTA, por exemplo. Isso são planos futuros, mas que em breve a gente vai ter em nossos canais. Então, é isso aí, gurizada. Espero vocês tenham gostado. Se inscreva nos dois canais aí. Quem não conhecia nenhum dos dois, deixa o gostei nos dois vídeos aqui e lá. Um forte abraço a todos e... Falou!